A construção da Estrada da Ribeira dos Picos, interior da Ilha de Santiago, arrancou nesta sexta-feira. A Estrada da 7,5 km será construída num prazo de 16 meses e conta com o financiamento conjunto entre o Governo e o Banco Mundial, num valor de mais de 280 mil contos. A Ministra da Educação e da Inclusão Social garantiu no Mindelo que 11 escolas de São Vicente vão receber melhorias das condições de funcionamento no âmbito da cooperação luxemburguesa. A Delegacia de Saúde do Pau vai contar a partir da próxima semana com serviços de estomatologia. A garantia é dada pelo Delegado de Saúde Local que salienta que este serviço vai estar a cargo do estomatologista da região sanitária de Santo Antão, que fará um programa de atendimento para cobrir não somente o Conselho do Pau, mas também do Porto Novo. Na Boa Vista, os alunos do Ensino Básico plantaram cerca de 30 árvores nos pátios de escolas e principais ruas de Salrei, no âmbito da atividade e educação ambiental ensinando a plantar, realizada pela Câmara Municipal da Ilha.